Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Norland agora no nosso quarto episódio, conforme combinado aí, 200 likes, próximo episódio, por enquanto está sendo cumprido aí nosso acordo, beleza? Estou gravando esse episódio aqui e está mais ou menos agora com 230 likes, então palavra de homem não faz curva, estamos aqui, certo? E permanece, 200 likes, mas eu vou gravar hoje inclusive dois episódios seguidos, já para eu ter um já na sequência já, mas aí eu vou esperar dar 200 likes para poder liberar o episódio, senão vai ficar disponível só para membros, então esteja avisado. Beleza, vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de algumas coisas que eu não sabia até então, né? Era a primeira vez, meu primeiro contato com o jogo e eu não tinha parado para observar essas coisas com mais calma e agora eu consegui absorver algumas informações aqui nesse meio tempo e algumas muito importantes com relação a isto aqui, ó, finanças, tá? O que são as finanças aqui? O que isso aqui está demonstrando para a gente? Isso aqui não é nada mais, nada menos do que um tipo de, entre aspas, gigantescas, tá? Reserva de mercado. Por que reserva de mercado, Marcelo? Isso aqui basicamente é uma maneira de você manter os seus trabalhadores felizes recebendo salário e comendo, tá? Então, não quer dizer necessariamente que eles precisem pagar o que eles precisem pagar o tempo inteiro, porque isso aqui não te dá lucro, tá? Pelo que eu percebi até agora, não vi nada que dá lucro essa parte aqui, tá? Isso aqui é só uma maneira de distribuição de renda e ao mesmo tempo de manter eles felizes por eles estarem recebendo dinheiro, tá? Então, o que eu vou começar fazendo aqui? Eu já vou começar colocando eles recebendo um, uma moeda só, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eles ficam felizes quando eles têm dinheiro, tá? Então, a gente vai colocar uma moeda só, só para a gente ter um ponto de partida, certo? E aqui o preço das coisas, das comidas em geral aqui, ó, eu vou levar tudo para zero, pelo menos por enquanto, tá? Por que por enquanto está falando, Marcelo? Porque nós estamos no começo ainda basicamente, estamos no dia 6 aí e tal, então é por enquanto. Mas também vai servir como um teste em geral, tá? Por que isso? Porque quando você coloca o mouse em cima do ícone do dinheiro ali, o próprio jogo te avisa, ó. O ouro de Norlândia, uma moeda de troca universalmente aceita. Característica, usado para pagar o salário aos plebeus em troca de seu trabalho e para o comércio, tá? É isso. Apenas a família tem o direito, a família amorosa no caso, né? Tem o direito de cunhar moedas. Portanto, olha aí o jogo deixando claro. Vender produtos à caravana sagrada é a principal forma de obtê-las. O que o jogo está querendo dizer aqui para você? Que você não tem lucro dentro da sua base, pelo menos a princípio, né? Depois, não sei se mais para frente vai ter alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido, mas a princípio você não tem lucro de fato fazendo isso. Você só mantém a moeda correndo dentro da sua base. Então, as pessoas ficam felizes por ganhar dinheiro e elas vão lá e pagam pela comida e pela bebida na taverna e no mercado, tá? Basicamente é isso, certo? Ah, Marcelo, e como é que ganha dinheiro, então, no jogo? Então, a caravana sagrada, que é aquele mercante que vem, certo? Qual que é o ideal? Então, nós temos que focar em produção de recursos para poder vender para a caravana real. Marcelo, só assim? Não. No mapa mundo, né? Tem diversas coisas que você pode aplicar aqui no mapa mundo que você consegue dinheiro, como, por exemplo, saquear vilas, derrotar acampamento de bandidos. Tá vendo aqui? 150, ó. Se derrotar esse aqui. É uma forma também de você ganhar dinheiro. Mas, se você levar a ferro e fogo, também tem outra forma que seria o... Ah, tá, o comércio. Entre as vilas aqui, tá vendo? Esse aqui compra cerveja ali, esse aqui compra arcos, esse aqui compra arco, esse aqui compra arco, tá vendo? Então, esse aqui compra farinha, tá vendo? Então, você tem como conseguir também dessa forma, tá? Mas, basicamente, no início, a sua melhor forma de conseguir uma renda é através do comerciante. Dito isso, né? Vamos soltar a pausa aqui. Então, peraí. Antes de soltar a pausa, eu já coloquei aqui as finanças, já coloquei eles para receber uma moeda. E como eu vi que ninguém comentou nada a respeito de como eu estava lidando com os salários e com o mercado local, é porque eu percebo que muita gente ainda não se tocou, tá? Então, isso aqui é um ponto de partida para a gente começar a entender, de fato, como funciona ganhar dinheiro no jogo, tá? Que é, basicamente, isso que eu vou fazer nesse episódio aqui, que é mudar todo esse meu sistema de finanças, tá? E aí, fora isso, aqui no nosso comércio aqui, ó, eu vou desabilitar o comércio automático disso aqui, certo? Por quê? Porque a gente já tem nossa própria mina, tá? Então, ela produz ali o suficiente para a gente poder utilizar aqui na base, tá? E fora isso, antes de soltar a pausa, eu preciso deixar claro mais uma coisa a respeito daqui, ó, do exército, né? O exército, ele vai tirar uma renda sua importante, principalmente no início do jogo, que você não precisa de exércitos, tá? Enquanto você não atinge um certo tamanho aqui, eu acho que é 50 de tamanho, ninguém vai te atacar. Mas, a princípio, nesse nível de dificuldade que a gente está, as escolhas que a gente fez de cenário e tal, tudo mais, a gente não tem por que ter um exército e não tem por que ficar acumulando essa dívida aqui, ó. Isso aqui é por dia, tá? Então, enquanto o comerciante não vem, enquanto ele não vem, isso aqui vai entrando na sua dívida. E aí, quando ele vem, ele cobra de uma vez pelo seu exército. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar essa galera daqui, certo? Dessa forma. Pronto, não temos mais exército, tá? E vamos soltar a pausa. Agora sim, podemos iniciar aqui a brincadeira toda. Eu tinha que fazer tudo isso antes de soltar a pausa, por quê? Porque conforme os dias vão passando, as coisas vão acumulando, essas dívidas, essas coisas vão acumulando, e o seu dinheiro vai indo embora. Agora, se eu não tivesse deixado o exército tanto tempo, se eu tivesse feito trocas melhores a primeira vez que o mercador veio, eu acho que eu tenho alguma coisa para ser produzida. Não, não tem. Eles já estão indo para lá, certo? E eles já estão pesquisando, tá, tá, tá. Tem alguma coisa mais para pesquisar aqui? Olha a eficiência do campo nabo. Colvinabo, né? Quem pode aprender isso aqui? A Raquel pode aprender. Certinho. Falar nisso, a Raquel está grávida, né? Falta 31.3 dias e a Jana sem casa. Tá, vamos focar na casa da Jana. Construir primeiro. E aí vamos construir também esse depósito aqui para eu ter mais construtores. E depois a gente vai vendo o resto, porque eu preciso de mais casas também. Inclusive esse negócio das casas, assim que o comerciante vier, eu vou explicar melhor para vocês. Vamos acelerar o jogo agora sim, né, dado essas informações aí. Falei bastante, hein? Falei bastante, mas era importante deixar isso claro, tá. Inclusive também, ó, chegou um hóspede na cidade, acho que eu não tenho casa para ele, porque o Urik, ele é o bispo e ele ao mesmo tempo, ele é um nobre também, né? Então, ele é do Clero, né? Claro, mas ele se comporta como um nobre. E aí o Corton aqui, ele é meu amigo, né? O Corton é um rei, tá vendo? Ele tem a coroa de rei ali igual eu. Ele é meu amigo. O que eu posso fazer com o Corton? Eu posso capturar ele, posso expulsar ele daqui, ou posso conversar, chamar ele para uma conversa e tal. Não, por enquanto não, Corton. E aqui eu estou fazendo duas plantações de couve-nabo. A couve-nabo, tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela gera uma doença, se ela ficar sendo comida crua. A gente pode aprender através de pesquisa. Ó, o comerciante veio, ó. Vamos lá, vamos fazer nossa primeira negociação, e aí vai ficar muito claro agora para vocês como é que funciona a coisa toda. E eu vou falar bastante agora, porque essa explicação vai ser complexa. Ela já pesquisou 15%. Ó, o esquadrão voltou, beleza. Jana está grávida. O Denner não perdeu tempo, hein. Cerimônia de casamento. Caravana sagrada chegou à cidade. Beleza. Vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Então, eu tenho 87 de madeira. A madeira eu não vou vender agora, porque eu preciso dela para fazer construções na cidade. Tá? Só que você vê ali, ó. Aqui embaixo, aqui, você vê algumas coisas importantes. Isso aqui é a saturação do mercado. Atualmente, a madeira está saturada no mercado. Eu só posso vender até 80, tá? Então, já tem 64 de madeira saturada no mercado. Se eu for no ferro, vocês vão perceber ali que está zero a saturação do mercado. Mas eu vou precisar de algum ferro aqui na base também. Então, por enquanto, eu não vou vender o ferro. Tá? Temos aqui também o lúpulo. O lúpulo, eu vou usar ele para fazer cerveja logo mais. Então, também não venderei. Tá? E o centeio vale 2, o lúpulo vale 3. O lúpulo vale um pouco mais. Ó, o ungüento medicinal está com o preço aumentado. Ele está com 100% a mais de valor de mercado. Tanto para compra quanto para venda. Essas informações são muito importantes, tá? Isso aqui, ó. Para você poder lucrar em cima. E aí, nós temos aqui o carvão, que está valendo 6 atualmente, né? Que é nada mais, nada menos do que o dobro do preço da madeira. E temos aqui o couve nabo, que nós podemos vender 111 dele. Deixa eu segurar o shift aqui para vender mais rápido. E a gente já começa a ganhar um troco aqui nessa brincadeira. Talvez eu venha um pouco de centeio e para a gente alcançar aqui alguns objetivos, tá? Para a coisa fluir melhor. Tá vendo? Ó, 111. Espera aí. Tira aqui. Acho que a gente pode até passar um pouco, tá? Porque quando passa um pouco, ó, até chegar no 1% ali demora um pouquinho, tá? Mas eu não quero arriscar. Então, eu vou tirar aqui e vou colocar 111. Que é o que está permitindo no momento. Eu posso vender também. Ó, está vendo? Olha o imposto que cobrou aqui, ó. Sobre os guerreiros. Isso aqui é o que ele está cobrando. Por quê? Porque eu fiquei com guerreiros alguns dias, tá? Então, ele somou um valor ali de guerreiros. E talvez tenha vindo mais... Bom, por enquanto, está tranquilo. Mas vocês entenderam, né? Isso aqui é o imposto sobre o meu exército. Então, não vale a pena ficar segurando o exército à toa, tá? Você só faz, monta o exército quando você for realmente utilizar. Porque senão você fica pagando pelos guerreiros à toa. E o que mais? Se eu não me engano, ter exército na cidade também diminui a chance de ter problema com prisioneiros. E eu acho que também diminui a chance de ter revoltas ou alguma coisa assim. Mas, por enquanto, a gente não vai ter esse problema, tá? E aqui, ó. Vamos vender os nossos livros aqui de coisas que a gente já sabe. Oficina, eu já sei. Campo de moinho e centeio, eu já sei. Campo de moinho, não, né? Campo de centeio e moinho. Campo de lúpulo e cerveja, eu já sei. Mantendo prisioneiros, eu já sei. Templo, eu já sei. Tenho dois para vender. Mina, eu já sei. Ervanária, eu já sei. Patíbulo, eu já sei. Casa de camponês, acho que está terminando, né? É, está em 49%. Fornalha de carvão, acho que eu já sei. Acho que eu já sei. Mas, de qualquer forma, eu coloquei várias coisas aqui para vender. Percebam que esse cara, ele só tem 420. Tá? Vocês estão vendo o numerozinho verde aqui embaixo? Esse número verde é referente à diferença que eu e ele temos de comércio, tá? Eu tenho 10 de comércio e ele tem 6. Quer dizer que eu consigo convencer ele melhor dos valores, tá? Então, eu tenho ali um ganho de 49 em cima desse valor aqui. Tá? Mas ele só tem 420, que é um número bem sugestivo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos atrás, antes de ir atrás das pesquisas que ele tem. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui que é muito bom. Ele tem alegria da iluminação. Então, nobres visitantes ficam felizes em educar os seus nobres de graça. E aqui nós temos comércio volume 1. Quando aprendida, não... Hum, melhorar a serraria é bom, hein? Melhorar a serraria é bom. Vou pegar. E o que mais? Putz, com o Vinabo refogada. Ela não... Mas não mata mais. A gente pode até ficar doente, mas não mata mais. Eu acho que eu vou pegar também. Forja de armaduras, por enquanto, não. Não, não. Laboratório químico era bom ter também, viu? Hum... Tá, vou pegar o laboratório químico. Lembrando que a gente pode comprar esses livros, aprender e depois vender. É... Oficina de papel, por enquanto... Putz, fazenda de porcos. É... Por enquanto, não. Não vai... Eles comem, se eu não me engano, o couve e o couve-nabo, tá? Os porcos. Aí a gente pode gerar carne com eles. É... Fundição, por enquanto, não. Corte correto. E longevidade. Desacelerar o processo de envelhecimento. Afeta apenas quem estudou conhecimento. Não, pra mim isso aqui não vale nada. Por que que eu tô reclamando de tá sendo obrigado a comprar esses livros? Porque... É essencial pro seu crescimento rápido que você compre esses caras aqui, ó. Esses caras aqui tem que ser comprados. Tá? Por que que eles tem que ser comprados? Porque você compra eles, eles ficam disponíveis pra trabalhar na sua base. Só que você também pode libertar eles e você tem a chance de que eles virem um camponês, um guerreiro ou que ele simplesmente vai embora. Tá? Mas a chance deles virarem camponeses é alta. É alta. Ainda mais se eles forem da nossa própria ideologia. Como, por exemplo, aqui, o VAR. Tá vendo aqui, ó. 70. É... VAR também, ó. 70. Vou ter que vender umas outras coisas. Maka. Kaiden. Não. Kaiden a gente odeia. Ó. Outro VAR. 75. Tá. Como, por enquanto, eu não vou fazer muita cerveja e eu tenho bastante couve-nabo, vamos vender isso aqui, vai. Vamos vender esse 70 aqui. É, não tem espaço mais pra venda. Eu ainda fico devendo 19 pra esse cara. Menos 61. Peraí, deixa eu tirar aqui um livro. Vou vender isso aqui, ó. Aí, que aí eu ganho um dinheirinho ali de volta. Vender logo tudo esse 70. E talvez eu venda mais uns 30. Isso aqui. Mas, por enquanto... Tá, vamos fazer esse primeiro comércio. Ok. Aí, fiquei com 211. Eu ainda preciso tirar mais um pouco de grana desse cara aqui. Aí, vamos vender mais um pouquinho agora. Isso aqui, ó. Ele tem 281 que eu posso pegar dele. Vender um pouco de madeira. Madeira, madeira, não. Vender madeira não dá certo. Os livros aqui que eu comprei, né? Acho que a fornalha de carvão eu já pesquisei. Peraí, deixa eu ver aqui. Produção... Fornalha de carvão. Não, eu tô pesquisando. Tá em 30%. Tá, beleza. Ficamos ali com 326 de dinheiro, só. Tá? A gente não pode ficar com pouco dinheiro, porque eles não conseguem pagar os salários. Tá? E aí, os prisioneiros agora, eles estão comigo. Cadê eles? Aqui, ó. Já estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Já vamos chegar aqui e já vamos libertar a galera. Pode libertar. Cada nobre liberta um. Aqui é o liberta esse. E o Denner liberta esse. Certo? Vamos ver aqui o que eles vão virar. Relatório econômico saiu. Ó. Esse virou camponês. Tá desempregado, mas já já a gente dá um trabalho pra ele, que ele tá sem casa, né? Cadê os próximos? Ele tá com a tarefa aqui de libertação, ó. Marcada. Aqui ninguém veio. Tá, o Gabriel. Vai libertar a próxima. Já liberta esse aqui também. Deixa eu cancelar a da Raquel, que ela não tá podendo andar. Ó, ela também virou desempregada. Ó. E... Também. Boa. Perfeito aí. Tá vendo? Funcionou perfeitamente. Então, a gente pagou pra ter mais camponês, porque camponês é mão de obra. Tá? Então, a gente consegue transformar isso em dinheiro. Tá? Essa mão de obra a gente consegue transformar em dinheiro. Então, aqui eu já tenho... É... Isso aqui. Vamos fazer um campo... Um moinho. E mais campos, né? E mais campos. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. Eu acho que eu vou fazer mais um local... De madeira. Fazer mais uma serraria aqui, ó. Vou aumentar essa minha extração de madeira, que eu quero começar a produzir carvão logo que eu terminar a pesquisa. Só cabe 50 pessoas no templo, tá? Na congregação aqui, ó. Só cabe 50 e eu preciso de mais gente. O que falta pra terminar a casa aqui? Madeira 71. Tá, eles já estão pegando a madeira já pra construir o que falta. É, vai faltar madeira. Só no próximo dia. O que que o Corton tá com... Essa asinha em cima dele ali? Isso é de liberdade, não é? Essa asinha. Ó, resumo do mundo. O que que apareceu no mundo, ó. É... Bandidos na floresta. Venta a monte. Tem uma ordem de neutralização. Queda da chama tá pagando tributo. O chefe da via trouxe... Olha aí que beleza. Vai entregar 150 de... De trigo no nosso depósito. Tá, quem é que vai gerenciar isso aqui? Pode ser a Jana. A Raquel... Como é que tá esse filho aí, Raquel? 6 horas. Ótimo. E aqui o Patíbulo. Vamos pausar, porque por enquanto eu não vou usar. Certo? E aí vai liberando gente pra gente poder trabalhar com eles. A Jana agora tem casa. Ó, o Roche do Ígneo também pagou um tributo. Tá chegando aqui, ó. Mais lúpulo. E eu preciso do moinho. Recursos... Produção... Moinho. Só que não tem madeira. Vou fazer aqui o moinho. Ou aqui. Vou fazer aqui, ó. Acho que seria legal mais uma cervejaria. Tá vendo por que que eu tô fazendo mais uma extração de madeira? Que eu preciso de... Ó, a casa de camponês foi pesquisada. Vamos fazer agora as outras pesquisas que eu comprei. A serraria, né? Melhorar a serraria? Pode ser. Vai lá, Jana. Faça a pesquisa. Algum lugar tá sem instrução aqui, ó. Jana já pega pra fazer a instrução aqui também. Mais algum lugar sem instrução. Nem construíram aqui ainda. Campo de lúpulo. Campo de centeio. Tá bom. Perfeito. Vamos acelerar. Certinho. Tudo indo bem por enquanto. Tena e Jana tem um encontro hoje. Tesouro está quase vazio. Mentira. É mentira, gente. É mentira. É propaganda. Menos 44. Eu tenho guerreiros. Não sei porquê. Será que algum virou guerreiro? Nossa, um monte de guerreiro. Pera aí, pô. Pode ir embora. Sai daqui, seus erruelas. Ninguém chamou vocês aqui, não. Olha lá a galera indo embora. Pronto. Por enquanto, eu não preciso de vocês aqui. Já tá em 87% minha conquista, né? A ambição do rei. Só trazer mais gente que vai dar tudo certo. 42 e vai chegar mais 5. Eu preciso esperar que eles terminem o dia de hoje. Já terminou, na verdade. Os prisioneiros, eles trabalham até 9 da noite. Mas o problema é que quando você não tem guardas na cidade, os prisioneiros ficam com um pensamento negativo o tempo inteiro que eles estão em maior número. E aí é complicado que pode dar problema. Falta mais uma casa do nobre. O Urik, ele tá sem casa ainda também. São demais casa de nobre. Vou ter que fazer mais uma de qualquer maneira. É aqui? É, né? Por enquanto, a única reclamação é que o tesouro está vazio. As crianças não... Eita, já nasceu. Nem vi, mano. Quem é que nasceu aqui? Nasceu um menino. Verowald. Nasceu, nem vi. Você vai ser, mano. Você vai ser um grande guerreiro. Guerra. Raquel, né? É claro. Você será um grande guerreiro. Só que seu nome tá errado, né? Deixa eu ver quem vai ser você aqui. Peraí, deixa eu abrir a lista aqui de membro. Pronto. Já temos aqui a vítima. Vítima não, desculpa. O herdeiro. É o Douglas Parvo. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, mano. Não cabe tudo? Então vai ser só Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Valeu, mano. Obrigadão. Seja bem-vindo. E boa sorte. Não preciso nem falar que você vai precisar, né, mano? Acho que ficou intrínseco, né? Vamos lá. Algum lugar falta ser gerenciado? Não. Eu preciso esperar que o comerciante venha. E eu acho que eu já preciso de mais um templo. Logo mais, né? Temos 47 de 50. Se ficar faltando templo, eles reclamam, tá? Os moradores reclamam. Então provavelmente eu já vou meter mais um templo pro lado de cá, ó. Aqui, ó. Dessa forma. Tá? Eles não precisam construir agora. Até mesmo porque vai... Alguns recursos ali que no momento talvez eu não tenha. Então vamos forçar a casa nobre aqui primeiro. Aqui já tem gente trabalhando. Os campos lá em cima. Opa. Administrar. Pode ir lá, Denner. E esse aqui nem tá pronto ainda. Faltando madeira toda hora. E a pesquisa, como é que tá? A cordalha carvão 76, 77 tá indo. A gente vai fazer um dinheiro também com carvão. Chegou mais um nobre. Convidado. A gente pode trocar ideia, tá? Com esse cara que tá reclamando que tem pouco... A gente também pode matar eles, viu? A gente pode matar eles. A gente captura ele e... E mata. Não tem problema. A respeito dos sermões aqui, tá? Na igreja. Eu acho que a princípio não é uma boa ideia ser inimigo da igreja. Tá? É melhor você fortalecer sua economia. Ter uma boa produção. E aí, aos poucos, você vai saindo debaixo da saia da igreja. Tá? Não é uma boa ideia logo de cara. Principalmente pra quem tá começando a jogar agora. Já sair desafiando a igreja. É claro que o jogo tem várias opções. Aí, isso. Tá pronta a fornalha carvão. Vamos colocar umas duas aqui, ó. Moinho ainda não tá pronto. Colocar umas duas aqui, ó. Uma. Por que eu não posso construir aqui? Por que tá me impedindo de construir aqui? Ué? Ele tá deixando construir aqui, só. Tá bom. Ok. Então, como eu tava dizendo, tá? Não acredito que seja uma boa ideia forçar um conflito com a igreja logo do início. Tá? Deixa a igreja aí. Deixa o sermão rolar. Tá? Se quiser, faz até ali dar uma... Um sermãozinho de fé, ó. O Gabriel pode fazer um sermãozinho sem problema. Tá. Eita, pô. É Game of Thrones mesmo, né? E aí? O pau torou. O pau torou. E a Jana tá grávida, né? A Raquel. Beleza. O Douglas tá sendo ensinado. Por enquanto, me parece que ele tá bem. Só a couve nabo aí que tá sem sabor, né? Vamos lá. Eu posso pesquisar agora a couve nabo refogada. Beleza. Resolvão do mundo. Estatística diária. Caravana. Aí, chegou a caravana. Vamos lá. Vamos ver se tem o que eu quero com esse cabra aqui. Vamos trocar uma ideia. Vai lá, Denner. Vamos ver se ele tem... Chancelaria. Perfeito. É o que eu precisava. Ele tem 409 de dinheiros. Vamos vender um pouco de ferro. Não tá muito bom o valor. Como por enquanto eu não vou batalhar, eu vou vender esse inguento medicinal aqui, tá? Que o valor tá aumentado. Certo? Então, tá valendo 29 e eu vou vender. E como eu não vou fazer, por enquanto, cerveja... Opa, passou um pouco aqui. Por enquanto, a gente consegue lidar só com o... Vou vender tudo que der pra vender aqui. Talvez até madeira dessa vez. Eu sei que eu preciso, mas eu preciso do dinheiro também pra poder trocar por conhecimento e mão de obra. Tá? Então, dois dias eu consigo a madeira de volta. Então, vamos aumentar essa reserva aqui de madeira. Tá? Livros. O que eu terminei? Casa do Camponês eu terminei. Patíbulo. Eu terminei. Fornalha de carvão eu terminei. Laboratório químico. Eficiência eu tô pesquisando. Couve eu tô pesquisando. Cerveja. Tô pesquisando. Serraria. Tô pesquisando. Esses dois aqui eu ainda não tenho. E aí, deu 770 dinheiros. Deixa eu ver o que ele tem aqui fora. Sofissão de papel. Forja. Ensino. Fundição. Fazenda de porcos de novo, né? Não, mas eu quero essa galera aqui, ó. Vamos pegar... Primeiro os VAR, né? Se tiver. Aí, depois dos VAR, a gente pode pegar a Tanaia e... E Maca, né? É, só tem dois que eu posso pegar. O resto é Kaiden e não dá bom. Não gostamos de Kaiden. Não quer dizer que você não possa pegar, tá? Você pode pegar os Kaiden, sim. E você pode punir eles. Deixar eles sendo punidos na cidade. Colocar máscara neles pra envergonhar eles e tal. Isso é visto com bons olhos por nós que somos VAR. E... O que mais? Eu posso tirar 490 de dinheiro desse cara. Isso tudo é Kaiden aqui, mano. Tá, vamos comprar, então, a Fazenda de Porcos. Tenho eficiência do Campo de Lúpulo também. Mas vou pegar a Fazenda de Porcos. Aí, ó. 447. Vou praticamente rapelar ele. Eu só tenho 10%, tá? Com ele, ó. Só tenho 10% que ele tem 8 de... De comércio. Perfeito. Apelado. Ó o dinheiro do Marcelão. 682. Então, vocês perceberam como não faz sentido ficar... Porque é um dinheiro que não sai daqui de dentro. Ele fica girando aqui dentro. O dinheiro de... Cadê os prisioneiros? Vamos liberar. Pera aí. Nem, 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 nem passa aqui, mano. Gabriel liberta aqui. E Denner liberta aqui. Pode ser hack. Pronto. Olha lá. Virou. Desempregado por enquanto. Vou colocar o Gabriel mesmo. É o rei, pô. Ele vem até aqui e liberta. Aí. E... Limba. Limba. Mais um. Temos 46 pessoas. E... Preciso das casas daqui. Então o pessoal vai começar a reclamar que não tem casa. Tá. Vamos focar essas duas aqui. Uma casa. E a casa do nobre. Tá chegando aqui os nobres aqui. Livres, tá? Nós podemos contratar eles. Esse aqui tem 10 de combate, esse cabra aqui, ó. E o Peric. Ele tem 10 de administração. Se eu for contratar ele... Não, esse é rei, pô. Não dá. Esse aqui não é nobre e livre, não. Esse aqui é um rei. Esquece. Estamos agora com 49 de 50 na congregação. Ó. A Raquel ganhou um traço de ganância. Na personalidade dela. Raquel Souza. Vamos ver aqui, Raquel. Ela está com desejo por anéis sagrados. Ela não tem nenhum. Vamos presenteá-la. Rei. Recompensa. Vai lá. Pronto. Troca ideia. Aí. Aí, ó. Desejo realizado. Agora vamos ver se a gente consegue mitigar esses anéis que eu dei pra ela. Jogando dados com ela. Ela não aparece aqui? Não, peraí. Não vai jogar dados com ela mesmo, né? Social. Jogar dados com a Raquel. Putz, ela tem 13 de inteligência. Ela tem 57% de chance de vencer. Não, deixa assim por enquanto. Só suprir a necessidade dela mesmo de ganância. Nossa, trocando ideia aqui, ó. Ensinando o menino, né? Na arte do combate. Ele está aprendendo a combater. Resumo do mundo. Ok. E tá bom. Eu preciso agora esperar. Lá ele e a madeira entrar, né? Estou sem madeira. Mas tá aumentando ali as quantidades, ó. Eu tenho gente pra trabalhar. Temos alguns desempregados aí na base. E aí é onde entra a parte da eficiência, tá? De você trazer pessoas rapidamente pra base. Pra poder trabalhar pra você e aumentar a sua produtividade. Por isso que eu tô comprando gente. Tá? Vamos diminuir a velocidade aqui. Certo? No próximo episódio a gente dá continuidade. Lembrando que permanece aí o esquema dos 200 likes, né? Bateu 200 likes, eu libero o próximo. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 Falou.